Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com Hora Vaga, está no canal certo Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Gente, eu estou muito apavorado Muito, mas muito, mas muito triste, cara Porque eu não estou conseguindo trazer vídeo todos os dias O único vídeo que eu tenho conseguido trazer para o canal é o Pokémon Trading Card Game Então desde já eu já quero pedir desculpas a vocês A série Pixelmon Go vai continuar, galera Mas como eu disse no vídeo anterior Eu estou tendo e enfrentando problemas com a placa de vídeo do meu computador Então não sei se eu vou conseguir consertar Se eu não conseguir eu vou ter que comprar outra de alguma forma, beleza? Bom gente, é o seguinte Vamos que vamos que vamos que vamos Nós chegamos a marca de mais de 2.600 inscritos Nós estamos com 2.660 e alguma coisa de inscritos Quase 2.670 Lembrando que a nossa próxima meta agora é 5.000 inscritos, mano Ah, Mestre Spider, mas você acha que não é muita coisa essa meta? Cara, não é Meu objetivo é chegar longe Meu objetivo é levar todos vocês comigo ao mais alto patamar Vamos que vamos É isso aí, galera E vamos lá para um Pokémon Trading Card Game Antes de tudo Vamos abrir aqui É... Um Buster Tem que ter um Busterzinho para abrir agora todo vídeo Tem um Buster, tem um baú também Vamos abrir agora primeiro o Buster É... XY, né? Vamos lá Gente, pela amor de Deus Eu não tenho tido sorte nesse negócio, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha isso aqui Nossa, espadinha não Nossa, espadinha não Nossa, espadinha é um High Horn É... Não é bom não Esse cara fala o quê? Descarta sua mão e compra os 7 cards Não Não Não, não, não Vamos abrir agora e virar essa cartinha aí É... Não Não foi dessa vez Vamos abrir agora este baú E vamos ver o que é que vai vir no baú Ah, vamos o Kambuskin É... Eu já tenho esse Kambuskin Nada Cara, hoje foi tudo um azar do caramba Vamos agora jogar uma partidinha online Não, vamos ver logo se tem alguém online aqui dos... Nossa, mentira Tem um Rhinossauro aqui, nossa Vamos ver se a gente consegue falar com ele Vamos lá, vamos 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 ver se eu consigo falar com esse cara aqui, mano Nossa, vamos ver se a gente conseguisse, velho Ah, o cara já tá jogando uma partida Que pena, mano Então vamos lá, gente Vamos ter que ir para a batalha E siga-me os bons Bom, vamos começar Eu sempre gosto de escolher coroa Não sei porquê Eu acho que já é padrão Bom, que bom que ele vai começar Isso pode nos dar uma vantagem inicial, beleza? Eu vim com um Pokémon bom inicialmente Um Pokémon muito bom Vou colocar aqui o Snive Bom, vamos ver se ele tem... Não tem, ele não tem Pokémon Boa, deixa eu ver Boa, boa, tranquilo Não tenho fraqueza para este tipo Pokémon Vamos ver quais serão as jogadas dele Bom, ele já começou numa boa jogada, hein Ele vai trazer agora um Pokémon tipo água Boa, esse rejeito é muito bom Tranquilo, vamos lá, cara, vamos lá Vamos se concentrar, eu acho que vai concluir agora a jogada dele Bom, nós vamos equipar agora o nosso... Boa, veio um Forfetch Vamos colocar o Forfetch Vamos colocar no Forfro Nossa... Nossa energia, né? Bom, pelo jeito o cara vai vir com 30 de ataque Mas o meu Pokémon, ele tem uma especialidade que ele reduz 20, né? Reduz 20 de qualquer tipo de ataque que vier, independente da fraqueza Então no caso ele só vai tirar 10 de mim 10 Nossa, não falei, só tirou 10 Boa Com mais um Snive E... Com mais uma energia Encerramos mais uma jogada Bom, galera, eu quero lembrar para vocês também Que nós temos outras séries no canal Uma das séries... Eita, vai evoluir, velho Caraca Eita, preula Boa Boa, 90 90 Ele vai dar uma pancadinha agora em mim, hein? Joga duas moedas Este ataque causa 20 danos adicionais para cada cara Caraca, velho Vamos ver o ataque do cara aí, né? Uma das outras séries do nosso canal Além de Pixelmongol Além do Pokémon Trading Card Game Ah, não O cara apelou, velho Nós temos batalha de inscritos Que é uma das nossas séries oficiais do canal É uma das séries que... Que... Sempre rende bem no canal Porém, é difícil de gravar Por quê? Porque não é todos os meus inscritos Que conseguem jogar junto comigo, né? É... A maioria deles sente dificuldade Ou não consegue o mesmo server Ou não consegue entrar em call ao mesmo tempo Ou não está no horário que eu estou gravando Então é complicado de gravar Mas está aí É... Nós vamos fazer de tudo também Para voltar com a série Abandonados O rejeitado Ele perdeu contato comigo Eu não consegui mais contato com o rejeitado Que era um dos protagonistas do canal Eita preula Vou levar uma cacetada agora, hein? Só se ele não tiver energia Ele tem Caraca Caraca Nossa Mas calma Calma Que calma Ele investiu tudo nesse Pokémon dele Mas nós ainda temos uma pequena chance E essa chance Começa agora E nós vencemos Um grande Pokémon dele Ele desistiu, velho Mentira, mano Boa, galera Nós fomos muito bem Agora se eu ganhar essas moedinhas Não, não vem com ticket, mano Nossa, velho O que foi que falou comigo? Calma, calma, calma Aqui, ó Vou convidar agora Esse inscrito Para gravar aqui Uma partidinha comigo Vamos lá, vamos lá Enquanto isso Bom, eu cheguei a juntar 162 moedas Não dá para comprar nada Senão eu ia comprar alguma coisa Aqui para vocês Não, não dá Deixa eu ver Os Busters É 200 É, não dá Não dá de jeito Maneira Poxa, mano Dava certo demais Batalhar com ele Aqui Buscando oponente Disponível Seu desafio foi Aceito Desta vez Como foi? Calma, calma, calma Vai, mano Aí, velho Vamos para a batalha Com o nosso inscrito Rinossauro Como é o nome desse cara? Olha só A moedinha dele é verde Também é o Rinossauro Renan Souza Nossa, o Rinossauro Chamei um monte de nome E não acertei o nome do cara, velho Boa sorte para nós É isso aí, mano É isso aí É isso aí Bom, ele parece ser bom, gente Mas Vamos começar devagar Vamos Vamos analisar o cara Vou avisar ele aqui Que estou gravando Ele vai escolher o Pokémon dele agora Vai, mano Tá demorando um pouco Aqui o Renan Souza Rinossauro Pô, Mestre Spide Eu sei demais Não tem como nós conversar Pelo headset É verdade, mano Cara, só joga, velho Só joga Eu estou gravando E vai demorar pra caramba Se tu ficar titando Vou avisar ele aqui Que Para ele ir rápido É Para o vídeo Não ficar longo Vai lá, mano Joga, pelo amor de Deus Vai lá, mano Joga, pelo amor de Deus Vamos ver O que é que esse cara Está escondendo, velho Boa, boa Nossa chance Vamos lá Puxar três cards Tranquilo Vamos colocar aqui O nosso Ground O X Vamos colocar também aqui Já Uma energia aqui No cara Vamos colocar aqui Uma energia aqui Essa coisa E Ah, não posso atacar De primeira Beleza Vamos finalizar Droga Desculpa aí a zoada No microfone Bati sem querer, hein Foi sem querer Vamos ver o que o Renan Tem pra nós, gente Qual tipo de Pokémon dele Um Ah, um Swable Nossa Não tinha visto ainda Um Swable Vamos aguardar Ver o que o Renan Vai fazer agora Bom, ele usou esse card Aqui que faz Procure no seu Baralho Até três Pokémon Tipo normal Revele-os E o Coloquios Na mão Em seguida Embaralhe seus cards Beleza Ele vai trazer Mais três cards Agora tipo normal Pra colocar aqui Acho que no banco dele Ele já viu Que o meu banco Tá meio que pesado Aqui pra ele Se virar Vamos ver O que é que ele vai ter E aí Bom, ele trouxe três pássaros Três pássaros Ele só colocou Foi o Spearow Está equipando o Spearow E vai trazer mais Cards de energia Vamos lá Vamos tentar acabar com o Renan Rapidão aqui Pelo jeito Eu tô vendo Que eu tô com uma vantagem Ou Posso ser que não Que eu tô sem energia Então se ele acabar Com o meu Farfetch Eu tô meio que ferrado Nossa Ele já tá com um montão De cartas Lá na mão dele Três Seis Nove Cards Ele já começou a evoluir O que é que tem demais Furacão Joga uma Saikara Descarte uma energia Ligada ao Pokémon Do seu oponente Beleza Ele já vai Já vai Vim Pra perturbar O meu juízo Mano Boa Até o presente momento Eu estou sem energia Mais uma vez Style Boa Uma carta energia Boa 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 E ele já Já vai dar um ataque Aí Forte Já vai dar um ataque Forte E é um Fearow Então não posso colocar Pokémons tipo lutadores Porque o Fearow Vai ter vantagem E o Fearow Ele vai tirar 70 E ainda vai correr o risco De jogar uma energia Minha fora Bom Ele trouxe um Articuno O Articuno Também é um Pokémon Perigoso Sendo usado De forma correta Tirou 30 de dano Tranquilo Calma Pera aí Nossa velho Que complicado Que tá O cara sem energia É mesmo que tá Nú Velho Vamos equipar agora O nosso Fearow E vamos dar um Uma talhada No cara Mano Se ele colocar mais uma energia Aí Colocou Já era Vai dar um pancadão Vai dar um pancadão E veio uma energia Vamos ver Vamos ver o que eu faço Vou colocar aqui O meu Esse bichinho aí Sim 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 Boa galera Boa Nós vamos equipar agora O nosso Fearow Vai ficar forte Bom E é isso aí É isso aí Eu não tenho energia Mano Eu preciso de uma carta de energia Pra gente conseguir dar um bom ataque Um ataque de 100 Já é um bom ataque Sem dizer que o nosso Fearow Ele já diminui 20 Já reduz 20 De De ataque Então Ótimo Nosso coração das cartas Meu Deus do céu Dá cara velho Nossa eu não acredito Vem Vai Que jogada linda Velho Eu joguei que nem gente grande agora Galera Ó só Vai embora Vai embora Nós vencemos Mais um Uma batalhinha aqui Estamos indo bem Estamos indo bem Ele vai trazer agora Um passarinho Um flash Muito lindo E ele tá equipando lá O Articuno dele Tira 100 de dano Bom Eu vou Eu vou Começar a equipar agora O meu Groundle E Ataca Toma mais 100 Aí Já era mais um pintinho dele Ele já foi Bora Boa velho Ah não perco mais gente Não perco mais De jeito nenhum Ah é Ele colocou carinha ali Vou dizer A ele que parece Que vou ganhar Ele vai atacar com Com o Articuno dele E Ah não Ele vai trazer energias Ah Ele fez errado Ah mas porque ele também Não tinha outro jeito Vamos trazer energia Velho Espero Vamos trazer uma energia De planta E uma energia De Ele tá dizendo Que tem uma chance Velho Pô O cara tá confiante Hein O cara tá confiante O cara tá dizendo Que tem uma chance Muito bem Tranquilo Sem problema nenhum Não morro nesse ataque É verdade Nesse ataque você não morre Mas se você Não tomar cuidado Bom ele vai atacar agora Com um ataque de 100 Na verdade vai Vai cair pra 80 Ou seja Eu ainda vou me defender Já era Já era O Articuno dele Já era Hahaha Eu acho que ele não esperava Por essa Não esperava Mesmo Galera Bom Vamos fazer aqui Uma jogadinha Legal Vamos Evoluir Nosso Survine Nossa É pra Survine É isso Survine E agora Vamos atacar Com mais 100 Mais uma pancada Nele Já era Voou Aí ele vai vir Com um pokémon Ali Quietinho Aí vamos ver O que ele vai dizer Agora velho Será que ele ainda Vai ganhar Acho que ele vai Desistir Hein Ah não Era esse Baralho pra eu jogar Ah mano Já era Já era E eu tava editando Tranquilo Velho Não tem problema Só quero que você Encerre sua jogada Tem o Soco Ah ele com 20 de ataque Não tira nada Ele não pode atacar Nossa é muito bom Vencer assim Agora foi Eu vou fazer o seguinte Eu vou recuar E vou colocar O meu ground Aí De boa De boa Na lagoa Vou ganhar Com o meu ground Mas eu quero ganhar Com o ataque Maior que ele tiver Eu dei uma chance A ele Hein galera Dei uma chance Meu Tem fraqueza Verdade Verdade Que o dele Tem fraqueza Vai mano Vai lá Mano Vai lá Mano Ele vai atacar Agora Ele vai atacar Agora Ele vai tirar 20 Pô Ele tira 20 Meu E eu vou atacar Agora ele Com 130 Numa lapadinha Show Tirando ele E já Era 260 De ataque Foi uma linda Vitória Linda 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 Vitória Bom galera Então é isso Espero que vocês tenham Gostado Do vídeo De hoje É Por favor Tenha um pouquinho De paciência Assim que eu Consertar O meu O meu PC Aí A gente volta A gravar As outras séries Beleza No momento Eu estou gravando Uma vez por semana Para não ficar cansativo Pokémon Trading Card Game Mas assim Que tiver tudo pronto A gente volta Com tudo Beleza galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Deixa o seu like É novo no canal Se inscreve aí Compartilha nossos vídeos E ajuda A crescer Essa família Hora Vaga Valeu Até a próxima Gente Fui Fui Tchau Tchau Tchau